É o 2, sou o 2, é o 2 itago ai é bugista já angona agana ё que a pessoa tocar deixa mais um pouquinho de happiness isso g 2, 1, 2, 3, go! Yeah, 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 yeah 2021 é pra cá Yeah, yeah, yeah Nem sempre se calcou o ritmo mesmo assim Eu amei Só pra voz Se quiser dando seu riso Eu amei Eu posso viver sozinho, eu só vivo sem carinho, pra ninguém que eu acho o lugar Eu vou tudo desacreditado, a roupa só me fez estrago, e o melhor é que me deixa Aí você não, tira os luminários do meu coração Com a mão que você entra, não dá uma boa, pode dar preferir, mas eu quero viver Eu posso viver, se eu vou passar, chega pra você já Eu amei, nem sim, 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 eu vejo assim Eu amei, tristeza e cega no sorriso, eu vejo o fim Eu choro, mas nem se eu chorar, eu posso viver, eu vou passar, eu sou eu vivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu não, eu devo desacreditado Me fechar na rua, pra ninguém me fez estrago, mas eu vi em 100% Eu sou eu mesmo, tira os minerais do meu coração Vou te ensinar, vou vou mandar um pouco pra você O que é que é isso? Você me deixou na loucura Sem ter como te loucar no final Você nunca deixou se foi madura E se me deixou no sol E se me deixou no sol Você me deixou no sal É tudo mais você quem vai E a minha pele É tudo mais! Na dúvida! O que é isso? Foda aí, irmão! Foda aí, irmão! Foda aí, irmão! Se o programa for uma boa de vontade, irmão, dê-me Você já joga minha vida se eu for também Você me fecha de loucura Sem ter como te mostrar, não é a verdade Meu mensagem é fácil Seguir a cabeça, cuidar e a voar Seio de um chique, tentar me ajudar É tão impensoar Quando eu quero passar De outra vez que eu quero passar Foda aí, irmão, dê-me Foda aí, irmão, dê-me Foda aí, irmão, dê-me Música 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 Eu não vou nada, não vou pensar que não tem cenário Se for pra cá fora, não pode mudar Quem tá ciente, não vai acabar De o teu chão, tem que ser um grande no seu pote Se for pra cá, tem que ser um grande no seu pote Se for pra cá fora, não pode mudar Quem tá ciente, você é só certa, me fixa Se eu for também, eu não vou Você é só certa, me fixa Se eu for Se eu for pra cá, me fixa Se eu for Legal, eu te perdi Ela me pode fazer uma cabarela pra mim Que eu tô com a sede danada Eu tô bem Tá digno para mim Parabéns, parabéns Parabéns Não dá, né É o mesmo esquema, rapaziada Parabéns 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 Fazer o parabéns já? Já? Vixe, tem cinco parabéns aí Por quê? Foi nessa hora que ela nasceu, é isso? Ah, entendi Cadê o bolo? Aí? Dá um lá maior pra mim aí Primeiro para a luta